Salve galerinha, beleza? Passando aqui rapidamente só pra dizer pra vocês qual a melhor build nessa versão 3.4.0, ok? Muitos me perguntaram no Discord, durante a live, no meu Instagram, então hoje eu resolvi fazer um vídeo rápido pra vocês pra dizer qual build está melhor aqui, ok? Então vamos lá! Bom, vamos lá então, galerinha. Já deixei separado aqui as duas principais builds, que é o Unroly e Blood. A Frost eu não deixei, ok? Eu recomendo pra quem gosta de jogar de Frost, colocar só pra Tank, ou pra quem gosta de dar damage também como o Frost, né? Porque ele dá um dano legalzinho assim, mas tá bem inferior a esses dois, tá? Pelos meus testes de Blood e de Unroly. Então, o Frost eu recomendo apenas Tank, pra quem quiser jogar em particular, né? Por gosto próprio, daí fica a critério de cada um de vocês, ok? Eu já vou recomendar os melhores assim, pra vocês não perderem tempo. Começando aqui com o Blood. Cara, o Blood eu recomendo pra quem está iniciando, tá? Então pra quem tá assistindo aí, e está querendo começar, não sabe qual build colocar, vai 100% do Blood. O Blood é o melhor build pra UP, até porque ele tem várias cores, várias defesas, né? Ele tem o Mark of Blood, tem o Runic Tap, tem o Vaprik of Blood, pra você, né, se curar o dobro, enfim. O Vaprik, ele aumenta a sua vida, né? Também aumenta na sua cura. Por exemplo, se você cura com o Runic Tap, normalmente, 3K, então, com essa skill ativa, você vai curar o dobro, que é 6K. E o mesmo vale pra essa skill aqui. Se você tiver com o Vampiric Blood ativado, se vocês ativarem o Mark of Blood na pessoa, você vai curar o dobro, ok? Então, ela é uma skill, ela é uma build bem completa, entre ataque, defesa e cura. Então, principalmente, pra matar melee. Essa aqui é uma build especializada pra matar melee, o Blood, ok? A única parte que eu vejo assim, o único defeito que eu vejo assim no Blood, é que ele não tem defesa contra spell. Então, o que eu recomendo pra vocês? Esse glifo aqui, Anti-Shell Magic, esse Anti-Shell Magic, que ele dura 2 segundos a mais, vai te ajudar bastante. Ou seja, ele vai complementar a falha, né? Esse ponto fraco do Blood, e vai ficar perfeito. Então, recomendo o Blood pra Up, e pra você farmar BG aí, até vocês começarem a pegar item pra colocar um Role, ok? Então, vai 100% no Blood. Ah, detalhe, o Role tá um pouquinho melhor que o Blood aqui, porque, como ainda a gente tá na versão 3.4.0, então, não tá tendo muitos itens com Off-PVE, com Armor Penetration, Trink, enfim, né? Como a gente tá acostumado a jogar lá no 3.3.5, beleza? Então, passando pro próximo passo aqui, vamos pra um Role. Um Role, bom, a vantagem de um Role é que tá burstando bem mais, né? Porque a Gargoyle ajuda muito, muito, muito. E aqui, detalhe, rapaziada, pra quem tá acostumado a jogar o 3.3.5, eu vim pra cá, é até estranha essa skill. Quando você usa a Gargoyle aqui, a Gargoyle, ela fica no ar. Ou seja, a pessoa não consegue irritar ela ali ainda, mas se for Meli. Pra quem é Spell, até consegue bater nela ali, só que com um pouco de dificuldade ainda, né? Pra DK já não consegue puxar ela, porque ela não vem. Silenciar ela, às vezes, falha ainda. Ou seja, não sei se é um bugzinho do servidor, mas a Gargoyle, ela fica no ar. Então, que é uma vantagem enorme pra nós. Então, temos que aproveitar isso. Bom, temos a vantagem aqui também do ping, tá? O meu ping tá 140, mas normalmente fica acima de 160. É porque eu tô usando um programa chamado Exit Lag, que ele diminui o ping, né? Ele ajuda a deixar instável. Então, um role já ajuda nisso, porque ele não é um damage que precisa bater de corpo a corpo ali a todo momento, como o Blood. Então, ele já tem essa vantagem. A vantagem também é que ele é... Ele é muito bom contra Spell, né? Ele tem vantagem contra Spell, que é o oposto do Blood. O Blood tem vantagem contra a Meli, e o Spell ele é fraco. E o role é o contrário. Ele tem vantagem contra Spell, e já pra Meli ele é um pouquinho mais fraco. Se o cara souber jogar, ele até consegue matar, mas se ele pegar um Warrior, assim, por exemplo, que reduz cor e sabe bater, já fica um pouquinho dificultoso, sabe? Porque ele não tem muita defesa pra Meli. Então, é mais na jogabilidade ali mesmo, enfim. Detalhe, eu estou usando a mesma build que eu usava no 3-3-5, ok? Então, pra quem tiver dúvida aí sobre a build, eu fiz um tutorial lá atrás no meu canal, vocês acessem aí, e lá no tutorial vocês vão ver com mais detalhes, ok? Eu estou usando os mesmos Glyphs, os mesmos builds, as mesmas skills, enfim. Tá tudo igual, ok? Que é os melhores pontos que eu acho. Então, primeiramente um role, pra PVP arena, enfim, né? Um PVP mais hard, mais sério, e durante o up, e pra farmar BG, vai 100% blood, que é certeza, ok? Então, é isso. Um vídeo aqui rápido sobre essas duas builds aqui, pra ajudar pra quem está começando, ou pra quem, né, tá perdido nas builds aí, e tá testando, gastando fortunas de gold pra testar, né? Porque quem joga aqui sabe que o gold é muito caro aqui, muito difícil de conseguir, e as coisas são muito caras. E é isso aí, rapaziada. Mais pra frente, talvez eu faça um vídeo aí sobre as profissões, né? Como você consegue farmar gold aqui, enfim, beleza? Então, fica na paz, e até o próximo vídeo. Valeu!